Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas para o André Corre pela primeira vez após o BBB Vamos acompanhar esse vídeo? Fala galera, finalmente Sejam bem-vindos ao meu mundo É aqui onde eu sempre treinei E na real sempre não, né? Comecei em um outro lugar, mas aqui Onde tudo veio acontecendo De fato, eu e aquele... Sozinho A gente treinou muito sozinho aqui debaixo de sol Chuva E agora retornando, né? Muito feliz, é isso Vamos que vamos Vamos ver bastante coisa aí Vou deixar vocês por dentro de tudo que aconteceu, valeu? Tamo junto E aí pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários O que eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Deixa o seu like Ativa o sininho Para toda vez que postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau Tchau